E hoje eu venho compartilhar com vocês 3 receitas de leite vegetal que dá pra você fazer aí na sua casa e gastando muito pouco. Se você não sabe, o leite vegetal possui inúmeros benefícios. Ele possui baixo teor de gordura ruim, tem um alto teor de vitamina B, é aliado contra a prisão de ventre e o colesterol, além de ter um baixo índice glicêmico. E a primeira receita de hoje é o leite vegetal de amendoim. Eu tenho aqui 100 gramas de amendoim cru e sem pele e eu deixei ele de molho na água por 12 horas. Eu vou retirar essa água pra continuar o processo do leite vegetal, mas se você quiser, você pode optar por fazer essa receita com amendoim torrado. Porém, o seu leite vegetal vai ficar com um gosto mais forte de amendoim, um gosto parecido com o de paçoca. Mas o modo de preparo é o mesmo. Eu vou colocar esse amendoim no copo do liquidificador com 500 ml de água em temperatura ambiente. Depois é só bater tudo no liquidificador. Você deve bater por aproximadamente uns 10 minutinhos ou até você certificar-se de que todo o amendoim foi triturado. E depois é só coar. Você pode utilizar um voal ou um tecido que você tem exclusivo para isso, ou se não, você pode coar na peneira como eu estou fazendo. E se você preferir usar a peneira, você não pode passar nem o garfo nem a colher pra não cair nenhum pedacinho de amendoim no seu leite. É só agitar assim como eu estou mostrando pra vocês que vai dar certo. E a massa do amendoim que sobrou, o ideal é você jogar fora. E assim ficou pronto o seu leite vegetal de amendoim. É bem fácil de fazer, não é mesmo? O leite de amendoim ajuda a prevenir o diabetes, ajuda a prevenir o câncer de estômago, pode prevenir o desenvolvimento de cálculos biliares, promove o bem-estar do seu coração. O amendoim também pode aumentar a sua memória, além de ajudar a reduzir o risco de acidente vascular cerebral. E a segunda receita é o leite vegetal de aveia. Eu vou utilizar a aveia em flocos, mas você pode também utilizar o farelo de aveia, ou se preferir, pra essa receita, pode fazer um mix com os dois. E a quantidade que eu estou utilizando é de 250 gramas. E a forma mais fácil de preparar esse leite vegetal é colocar no copo do liquidificador o farelo de aveia com 1 litro de água morna. Mas atenção, a água tem que estar morna pra fria, porque se você colocar uma água muito quente, isso vai virar uma papinha. E o próximo passo é só bater bem no liquidificador por uns 5 minutinhos. E pra coar, você pode utilizar qualquer pano culinário que você tenha aí na sua casa, um pano de prato limpo, até mesmo um voal. Mas se você preferir, pode fazer como eu estou fazendo e utilizar a peneira. E pra esse leite vegetal, eu posso utilizar uma colher, porém eu não aperto a aveia contra a peneira. Eu só vou fazendo movimentos leves, como vocês vão perceber aí, pra que o leite desça completamente. E o farelo de aveia que sobrou na peneira, dá pra fazer pães, bolos e panquecas. E assim ficou pronto o nosso leite vegetal de aveia. Ele tem inúmeros benefícios pra nossa saúde também. Dentre eles, esse leite ajuda a aliviar a prisão de ventre e facilita a digestão, porque é rico em fibras, também ajuda no controle de diabetes, promove a perda de peso e ajuda a baixar o colesterol. E a última receita desse vídeo é o leite vegetal de arroz, que por sinal, também é super fácil de fazer. Pra isso, eu vou colocar em um recipiente uma xícara de 200 ml de arroz. Pode ser o arroz agulhinha, o integral ou o parborizado. Esse que eu estou utilizando é o arroz parborizado. Eu vou acrescentar também duas xícaras de água e vou mexer um pouquinho, vou deixar isso descansar por três horas no mínimo. É importante fazer esse processo pra que o arroz fique bem hidratado. E como vocês podem perceber, após as três horas, ele ficou assim como vocês estão vendo. Depois é só transferir esse arroz com a água pro copo do liquidificador e acrescentar mais duas xícaras de água. Ou seja, no total são quatro xícaras de água que nós vamos utilizar pra essa receita. E depois é só bater muito bem. Como o arroz é um grão mais duro, é importante bater bem mesmo pra você certificar-se de que o arroz foi completamente triturado. Como você já sabe, pra coar esse leite vegetal, você pode utilizar um voal, um pano culinário ou até mesmo a peneira. E facilmente você consegue coar esse leite vegetal sem a ajuda de uma colher. Com o passar do tempo, esse leite faz uma divisão, ou seja, ele se separa. É só você mexer bem, agitar aí, que vai dar certo o seu leite. Você pode consumir tranquilamente. E esse leite tem a validade de três dias. O leite de arroz também contém inúmeros benefícios à saúde, pois ele é rico em nutrientes. Ele contribui com a saúde da pele, fortalece o nosso sistema imunológico, mantém o coração saudável, auxilia na perda de peso e tem propriedades anti-envelhecimento. Ah, e esse arroz triturado que sobrou, a gente não joga fora. Coloque esse arroz em uma forma e leve ao forno por 15 minutos. Depois você deixa esfriar um pouquinho e bata-o novamente no liquidificador. E assim você consegue fazer a sua farinha de arroz. E essas foram as três receitas de leite vegetal que eu preparei pra vocês. O leite vegetal de amendoim, o leite vegetal de arroz e o leite vegetal de aveia. Lembrando que todos eles têm que permanecer na geladeira. Além de conter muitos benefícios à saúde, é muito mais fácil e saudável prepará-lo em casa, além do custo-benefício ser muito bom. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!